Para vocês deixarem na história, é o que o Brasil viveu na Copa de 2002 e o que o Brasil viveu com seus jogadores dentro e fora de campo e da forma como houve uma integração global, geral, entre vocês da imprensa e nós, jogadores, e nós, nosso grupo. Como houve isso? Acredito que isso será um retrato fiel de como se pode mostrar um ambiente de união e um ambiente para conseguir um objetivo em qualquer empresa, em qualquer setor que a gente vai de alguma forma. Isso que é o mais bonito. Eu não mudaria nada e não faria nada diferente. Quero, através desse último momento, agradecer a seleção que me escolheu, as pessoas que lá estavam, a seleção de hoje, as homenagens que estamos recebendo e dizer a todos vocês que fizeram parte daquela comissão técnica que eu sou devedor a vocês, do fundo do meu coração. É, um grande abraço. Tchau. Um beijo.